Olá, tudo bem com você? Espero que sim! Você está no canal Isso é Incrível, onde te ajudamos a saber de tudo um pouco. A agressão às mulheres, infelizmente, é algo que ocorre com frequência no Brasil e no mundo. E o caso de agressão de DJ Ives contra sua esposa, a influencer Pamela Holanda, de 27 anos, divulgado no último domingo, não é, infelizmente, o único caso onde artistas famosos foram acusados de agredir suas companheiras. Muitos famosos já foram acusados e até condenados por agredir suas então mulheres. Por isso, hoje, no nosso canal, falaremos sobre alguns casos marcantes, similares a esse. Nego do Borel No começo deste ano, a atriz e influenciadora Duda Reis acusou o cantor Nego do Borel de agressões e violência psicológica. O caso veio à tona dias depois de o casal anunciar o fim do noivado. O relacionamento, segundo ela, era abusivo e marcado por traições. Em entrevista ao Fantástico, Duda Reis relatou que as agressões eram constantes, principalmente as verbais. Segundo ela, Nego do Borel quebrava várias coisas dentro de casa e chegou até a quebrar uma porta no meio com uma cabeçada. Duda afirmou ainda que Nego do Borel dizia que quebrava as coisas para não quebrar ela e que até chegou a chutá-la e deixar marcas roxas em suas pernas. O cantor negou todas as acusações. Ele foi intimado pelo Departamento Geral de Polícia de Atendimento à Mulher, DEAM, no Rio de Janeiro, para se posicionar quanto a agressões feitas à ex-noiva e também à ex-namorada, Suellen Sauer. Biel O cantor Biel também foi acusado de agressão pela ex-esposa, modelo Duda Castro. Em 2018, o casal se envolveu em uma briga no departamento em que morava, em Los Angeles, a qual chegou a ser registrada em vídeo pela irmã do cantor. A modelo relatou ter sofrido inúmeras agressões ao longo do relacionamento, que supostamente teria sido idealizado pelo artista para que ele conseguisse se estabelecer nos Estados Unidos. Algum tempo depois, a Justiça de São Paulo determinou medida protetiva a favor de Duda e Biel passou a ter de manter distância mínima de 200 metros dela. Victor Chaves O sertanejo Victor Chaves, da dupla Victor e Léo, se envolveu em caso de agressão contra a esposa, Poliana Bagatini Chaves, grave da época, após uma discussão entre Poliana e a irmã de Victor. As agressões chegaram a ser registradas em imagens de câmera de segurança do prédio onde moravam e as imagens mostram o desespero de Poliana após o ocorrido. Em fevereiro de 2017, Poliana buscou uma delegacia afirmando ter sido jogada no chão e chutada pelo cantor. O condomínio, após ser buscado pela polícia, não quis fornecer a gravação, tendo sido necessária uma determinação judicial para as imagens serem acessadas. Dias após a denúncia, porém, Poliana publicou uma carta defendendo o ex-marido e afirmando que Victor nunca a machucaria. Chimbinha A cantora Joelma relatou em 2015, em entrevista ao Fantástico, que o guitarrista Chimbinha, então marido e parceiro de banda, tentou jogá-la do segundo andar de uma casa na cidade de Recife, em Pernambuco. Na época, ela disse não ter denunciado o marido por vergonha e pelos transtornos que isso poderia gerar para sua família. Típico esse de sempre jogar a culpa na vítima, não é mesmo? Dado Dolabella O ator Dado Dolabella foi condenado em 2014 pela Lei Maria da Penha por agredir em 2008 a atriz Luana Piovani. Na época, ela era a namorada dele, em uma boate no Rio de Janeiro. Segundo a Folha de São Paulo, ele também bateu numa camareira dela. Dado foi condenado a pena de dois anos e nove meses em regime aberto por danos morais e acatou a decisão. Também em 2014, Dado foi condenado a dois meses e 15 dias de prisão por injúria e dano após escrever xingamentos na lataria do carro da ex-mulher Viviane Saraíba. Ele negou tudo. O ator chegou a ser preso novamente em 2017 devido a uma dívida de pensão alimentícia estimada em 190 mil reais. Netinho de Paula O cantor Netinho de Paula foi capa de vários jornais em 2005 após se envolver em um caso de violência doméstica contra a então esposa, a decoradora Sandra Figueiredo. Na época, foram divulgadas imagens do rosto da companheira completamente machucado. Conforme o portal UOL, o artista admitiu a autoria dos golpes classificados por ele como um ato covarde. Mas, em uma atitude comum de vários agressores, tentou culpar a vítima. Após as polêmicas, Netinho se converteu a evangelismo e percorreu um caminho religioso. Netinho também foi notícia ao dar um soco em Rodrigo Scarpa, então repórter Vesgo, do Pânico na TV, após Vesgo fazer uma brincadeira que não agradou em nada Netinho. Em 2019, Vesgo ganhou um processo contra Netinho, onde os desembargadores da 23ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo condenaram o pagodeiro e ex-apresentador de TV a indenizar o repórter Vesgo em cerca de R$ 18 mil por tê-lo acusado de racismo em uma entrevista a Rafinha Bastos em 2014. Essa foi a segunda condenação de Netinho pela agressão a Rodrigo Scarpa. Chris Brown O rapper estadunidense Chris Brown também já esteve no centro das discussões sobre violência doméstica após agredir a cantora e empresária Rihanna, em 2009, então namorada dele. Na época, a cantora chegou a ser hospitalizada para se recuperar dos ferimentos. O caso, entretanto, só foi encerrado em 2015, após Brown se declarar culpado e ser condenado. Ele cumpriu serviços comunitários e passou alguns dias na prisão. De lá pra cá, Chris Brown chegou a ser preso por estupro contra uma jovem de 24 anos e mais recentemente envolveu-se em outro caso de agressão. Johnny Depp Chegamos agora ao último caso dessa lista, porém, antes de continuarmos, você já deu seu joinha no vídeo? Se inscreveu no canal e ativou as notificações para ser informado quando um novo vídeo sair? Não? Tudo bem, eu espero um momento pra você fazer isso. Pronto? Vamos continuar? O ator estadunidense Johnny Depp, conhecido por protagonizar os filmes da franquia Piratas do Caribe, também é acusado de violência pela ex-esposa, a atriz Amber Heard. Ela afirma que Depp, na época do divórcio, usava drogas e era agressivo, chegando a agredi-la verbal e fisicamente. Com as denúncias, o tabloide britânico The Sun listou 14 episódios de agressão contra Amber e taxou Depp como espancador de mulheres. O ator decidiu processar a publicação por difamação, porém perdeu a causa. Johnny Depp também abriu um processo contra a ex pelo mesmo motivo, mas o julgamento está previsto apenas para o ano que vem. O ator, no entanto, perdeu um dos processos movidos pela ex-esposa por violência, segundo a revista Marie Claire. Ligue 180 Esse vídeo serve como um alerta para qualquer mulher que passe ou já passou por situações semelhantes. A Central de Atendimento à Mulher, Ligue 180, presta uma escuta e acolhida qualificada às mulheres em situação de violência. O serviço registra e encaminha denúncias de violência contra a mulher aos órgãos competentes, bem como reclamações, sugestões ou elogios sobre o funcionamento do serviço de atendimento. O serviço também fornece informações sobre os direitos da mulher, como os locais de atendimento mais próximos e apropriados para cada caso. Casa da Mulher Brasileira, Centros de Referências, Delegacias de Atendimento à Mulher, DEAM, Defensorias Públicas, Núcleos Integrados de Atendimento às Mulheres, entre outros. A ligação é gratuita e o serviço funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana. São atendidas todas as pessoas que ligam relatando eventos de violência contra a mulher. O Ligue 180 atende todo o território nacional e também pode ser acessado em outros países. Chegamos ao fim de mais um vídeo. Caso tenha sugestões de temas e vídeos que você gostaria de ver aqui no canal, fala pra gente também. Estamos à disposição e sempre queremos escutar o que você tem a dizer. Não esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho pra receber as notificações sempre que trouxermos algo novo. Esse foi mais um vídeo do canal Isso é Incrível. Até a próxima!